Regra sobre corrigir os dentes. Todos os leveiros são para Allah. Sheikh Fawli al-Fawzah foi questionado sobre corrigir a arcada dentária e ele disse, se isso for necessário, como por exemplo, se eu rouver alguma deformidade nos dentes que precisar ser corrigida, então não há nada de errado, mas se não for necessário, então não é permitido, ao contrário, e proibido afastar os dentes ao abrir espaço entre elas para fins de emblazamento. E há uma forte adverência contra isso porque é uma espécie de brincadeira e alteração de a criação de Allah. Mas se isso foi peito para fins de tratamento médico, para corrigir uma deformidade, ou para alguma outra necessidade, como quando uma pessoa não conseguir comer, a menos que seus dentes sejam corrigidos, então não há nada de errado. Como é a animação de dentes extras, Sheikh Ibn Jibril disse, Muito obrigado.